Fiquei 15 dias internado. Rapaz, eu tava ruim, velho. Eu achava que eu ia morrer, sinceramente. E voltando à tua carreira, algo que aconteceu recentemente, que com certeza foi marcante, não só pra tu, mas também pro público, foi que tu deu uma pausa em tua carreira por motivos de saúde. Até anunciei isso, que foi um momento muito triste, muitas pessoas se comoveram com a situação. Eu gostaria que tu falasse um pouco o que é que realmente aconteceu ali e o porquê que deu aquela pausa. Não sei se foi 15 dias, 30 dias, alguma coisa do tipo, né? Foi, exato. Foi devido à anemia mesmo. Às vezes chega um período que ela ataca mesmo, sabe? Principalmente no frio. Eu tava bem de boa em casa. Ela até me ajudou, minha mulher. Aí, graças a Deus, mas sempre ataca as partes que... Detalhadamente ali, Francisco, o que realmente aconteceu contigo naquela época ali? Rapaz, minha imunidade ficou baixa e a anemia atacou. Atacou as dores. É tipo uma dor que nem seja no urso, sabe? A gente fica até em possibilidade de andar. É uma dor que eu não desejo pra qualquer um, pra ninguém. E aí, naquela época, tu ficou quanto... Que período internado? De quantos dias, mais ou menos? Eu fiquei... Fiquei 15 dias internado. 15 dias, hein? Rapaz, eu tava ruim, velho. Eu achava que eu ia morrer, sinceramente. E o que passava, assim, na tua cabeça, naquele momento que tu tava internado ali? Rapaz, o que passava mesmo... Como eu tenho um filho, né? Samuel, só passava ele na minha cabeça. Não, eu vou morrer e vou deixar meu menino cuidar dele. Eu sei que a mãe dele cuida muito bem, mas é chato. A gente sempre fica pensando nisso aí. Deixar um morrer e deixar um ser inocente lá. Olha, é empresário, né? Que eu tenho um problema de saúde, que é a anemia. Anemia falciforme. Ah, desde quando tu era novo ali, que tu já foi diagnosticado com a doença, Francilo? Isso, desde, de novo, desde os três anos por aí. Eu fui diagnosticado com a anemia falciforme. Então, devido, tipo, à doença que impossibilitou tu de, tipo, fazer alguns fazeres ali na roça, como é que essa doença, como é que ela ataca, assim? Isso, ela... Assim, ela geralmente ataca no decorrer na época que tá um pouco frio, sabe? Principalmente nas juntas. Ela sempre ataca as juntas. E devido a esses problemas, assim, de saúde, Francilo? Nós sabemos que, como às vezes também eu vou fazer cobertura de shows à noite, e à noite é algo muito frio, né? É frio, a gente trabalha muito com frieza. E como tu falou, essa doença ataca mais no frio. De alguma forma, você já pensou em dar um, sei lá, dar uma pausa na carreira, alguma coisa do tipo assim? Não. Pausa, eu não pensei ainda dar, não. Eu penso um dia, se Deus quiser, quando eu me estruturar bem, eu... Que nem eu falo, eu acho que Deus tem muitas coisas boas pra viver pra gente, mas eu penso em me estruturar primeiro, dar uma qualidade de vida melhor pra toda a minha família. Graças a Deus, hoje, eu proporcionei uma casa pra minha mãe, né? Ela que veio de baixo. A casa era, tu sabe qual é, aquelas casas de talpa, né? A gente veio daquelas casas. Eu também morei na casa de talpa, assim, eu sei como é que é. E hoje, graças a Deus, eu proporcionei uma casa pra ela. Enfim, eu só desejo coisas boas, mas uma pausa na carreira, agora não. Eu acho que o momento mais feliz assim, acho que na tua vida, é dar um presente como esse à tua mãe, né, velho? Isso, com certeza, com certeza. Hoje, graças a Deus, a vista do que a gente foi, a gente tá bem demais. Eu falo, eu sou um cara que eu sou consciente e sempre falam que se eu caso a carreira acabasse hoje, eu tava feliz demais por ter chegado aqui. Nunca imaginei nem estar aqui em sua frente, né, lhe concedendo essa entrevista, mas pausa na carreira ainda não. Não sei. Não sei.